Olá, sejam todos bem-vindos para mais este vídeo do canal. A dica de hoje, como usar o Terabox. Se você não sabe usar ou nunca usou o Terabox, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar como você ter mil gigas totalmente gratuito para você guardar seus arquivos. Antes disso, gente, por favor, dá aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar vocês sempre pessoalmente. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o site do Terabox, tá? Quando vocês entrarem e escreverem Terabox no Google, vai aparecer este site aqui para vocês. Porém, muita gente está com dúvidas na hora da segurança. Tem muita gente falando bobagem, dizendo que o Terabox não é seguro, e aqui tem todas as informações, tá? Para quem quiser, está aqui o certificado, que eles têm o certificado internacional, todos os certificados dele e explicando toda a parte realmente de segurança, de onde é o servidor, tem tudo aqui explicando passo a passo, tá? Então, a parte de segurança, é só vocês entrarem aqui na parte de segurança, eu vou deixar o link para vocês, vocês vão ver, vocês vão ver que é um dos sites mais seguros que tem. Porém, tem muita gente falando bobagem aí na internet. Eu já uso ele há muito tempo, e ele é o seguinte, gente, você vai usar para guardar arquivos, tipo, você tem um filme, fez o download de um livro, de qualquer coisa que seja, e você não quer guardar no seu computador para guardar... que não fique muito espaço no seu computador, você coloca ele aqui no Terabox. Claro que você não vai colocar aí arquivos que sejam de extrema importância sua, porque isso daí você tem que colocar num pendrive, num HD seu, né? Mas eu vou ensinar agora as dúvidas que tem. Vamos supor que você vai baixar um vídeo, ou um programa, qualquer coisa que seja, você clicou no link, ele vai abrir desta forma aqui. Então, tem muita gente que está dizendo que tem que pagar. Não, gente, ele é gratuito. É claro que tem a conta Premium, que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar como ganhar um Tera gratuito e fazer o download. Então, quando você clica num arquivo de algum vídeo que vocês vão baixar, ele vai abrir esta tela para vocês. Então, ele vai perguntar aqui, salvar no seu Terabox, que é no caso, vocês vão baixar a versão do Terabox para o seu PC, eu vou ensinar, eu vou baixar aqui. Então, quando vocês clicam, quando a gente não tem uma conta, ele vai pedir aqui para você abrir o Terabox no seu computador, né? Ou para você baixar no desktop. Você já pode baixar, ele é bem mais rápido para fazer o download, e você desativa. Eu vou mostrar ele para vocês. Então, aqui, se você abrir, ele vai pedir para vocês fazerem o cadastro. Eu vou dar um cancelar aqui, certo? Então, se vocês forem baixar, ele vai pedir para registrar. Então, você vem aqui em registrar. Vocês podem colocar um e-mail que vocês quiserem aqui, não precisa ser a conta Google, tá? Eu vou fazer no conta Google. Dá um confirmar. Feito isso, ele já vai criar a sua conta automaticamente. Ele vai abrir a página. E você já pode fazer o download tranquilamente, tá? Já está aqui no seu Terabox, já foi feito aqui o... É só agora você clicar aqui e baixar. Eu não vou fazer o download. Só para vocês verem. Ou você tem a opção aqui também, gente. Pode salvar no seu Terabox. Salvar no meu Terabox. Aí ele vai ver a pasta. Você pode renomear ou criar uma pasta aqui. Dá um confirmar. Pronto. Ele já foi salvo com sucesso. Já está salvo no seu Terabox. Você não precisa baixar no seu computador agora. Se você quer guardar, deixa ele guardadinho lá. Quer visualizar o arquivo? Ele vai abrir para vocês aqui na página. Dentro do seu Terabox, que você acabou de fazer. Está aqui o arquivo que a gente acabou de fazer o download. Aqui ele vai falando promoção. O que seria essa promoção, gente? Essa promoção é para quem quer usar a conta Premium. A conta Premium, você tem um download mais rápido. Tem vários privilégios que uma conta pode oferecer para vocês. Mas no início não precisa baixar a conta Premium. Você vai ter totalmente grátis. Totalmente grátis. Depois, se você quiser, você pode pagar mensalmente ou anualmente. Vai depender da quantidade de arquivo. Eu pago porque eu tenho muito arquivo. Tá? Mas aí a intenção é ensinar vocês gratuitamente. Agora, aqui na parte de segurança eu já falei para vocês. A parte do Terabox aqui é onde vocês vão entrar aqui para fazer o download. Já está feito totalmente aqui. Porém, vocês vão baixar o terminal. Então, vocês vão dar um clique aqui para fazer o download. Vocês vão clicar aqui em download grátis. Ele vai fazer o download do Terabox PC para vocês. É só clicar aqui em download. Ele vai fazer o download para o seu PC. É só executar. Eu já tenho ele instalado aqui. Vai ser muito mais rápido os downloads, tá? Então, depois que vocês fizerem o download dele, é só abrir o programa. Ele vai pedir para vocês logarem. É só vocês colocarem o login da sua conta Google ou o login que você criou. Ele vai abrir desta forma. Aí, ficou muito mais simples. Vocês podem ver que eu tenho vários arquivos salvos aqui dentro. Você pode criar a sua pasta. Você pode carregar o arquivo por aqui no seu computador para jogar aqui para dentro. Ou simplesmente pegar o arquivo e arrastar. Você pega o arquivo que você quer. E pode simplesmente arrastar ele aqui, entendeu? Muito simples. Ou clicar aqui e escolher o arquivo que você quer salvar aqui dentro. Agora, na hora de baixar o download, quando você clicar aqui no site, assim que você clicar aqui para fazer o download, ele vai perguntar qual é a opção de download, certo? Aí, você salva ele no Terabox do seu computador fácil, rápido. Não precisa nem abrir o terminal. Porém, se você quiser usar o terminal aqui online, que você entra pela página aqui da web, você também consegue carregar o arquivo. É a mesma coisa. Fazer o upload. Escolhe o arquivo que você quer. Ele vai fazer o upload. Porém, é mais lento. Então, é uma dica para quem não conhece. Usa para testar. Salve arquivos ali para tirar um pouco de coisa do seu computador e deixar ele mais leve. Coisas que não têm tanta importância. Vídeos. Aí, você salva aqui dentro. Faça um teste e depois deixe no comentário. Espero que eu tenha ajudado vocês. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. O que é isso?